A busca por atendimento por causa dos sintomas da dengue sobrecarrega um sistema único de saúde como um todo. Araquari compartilha dos mesmos desafios enfrentados por outras cidades catarinenses. A média diária de atendimentos no PA 24 horas chega a 430. O tempo de espera teve um pico de até 8 horas na semana passada. Para amenizar a situação, a Secretaria de Saúde de Araquari contratou mais profissionais em caráter emergencial. Três médicos, oito enfermeiros e 15 técnicos de enfermagem vão atuar no PA e também nas unidades básicas de saúde. Parte da equipe já está trabalhando. A chegada do reforço diminuiu o tempo de espera por atendimento para 2 horas e 20 nesta semana. Olha, o atendimento, pelo que o pessoal estava falando, que estava demorando, eu achei rápido e bem atendido. Tô de uma hora e meia no máximo. Eu cheguei às 10 e tô saindo agora às 1 e 1 hora. Eu vejo muito a Araquari tá crescendo demais. E realmente precisa de um lugar que as pessoas sejam atendidas rápido. Cheguei a Araquari por volta de umas 11 e meia e tô saindo agora às 1 e 20 agora. Vou ser bem sincera. Todas as vezes que eu precisei, minhas filhas, eu sempre fui bem atendida. Sempre conheci esse prazo, uma hora e meia, duas horas, às vezes um pouquinho mais. Mas sempre fui bem atendida, não reclamo de ninguém. A melhor forma de combater a dengue é investindo em prevenção. Limpe o seu quintal e não deixe a água parada. Limpe o seu quintal e não deixe a água parada.